Há diferentes espécies de doações. Por exemplo, a doação em espécie, em dinheiro, ela é um rendimento isento, não existe tributação sobre a doação. O doador deve declarar no campo de doações e pagamentos efetuados, na linha com o código 80, a doação efetuada, mencionando o nome, o CPF da pessoa para quem foi feita a doação. E o donatário, a pessoa que recebeu a doação, deve declarar no quadro de rendimentos isentos e não tributáveis, com o código 10, o recebimento dessa doação. É importante mencionar que as doações em espécie, inclusive, elas estão sujeitas à comprovação da sua efetivação e à disponibilidade econômico-financeira do doador, ou seja, o doador deve possuir condições de fazer essa doação. Também é bom lembrar que pode incidir o imposto de transmissão causa-mortes de doação, que é o ITC-MD, que é de competência dos Estados. Então, é importante que o contribuinte que fez a doação busque, junto à Secretaria de Fazenda do seu Estado, informações a respeito da incidência desse tributo.